Futebol é na Super, 63 anos no coração do povo. Juventude! Juventude! Boa! Ô Juventude! Dêmer, camisa 11. O goleiro tentou sair, ele meteu lá no âmbulo, agora bateu na trave no travessão e entrou. Eram decorridos. Dois, vinte e nove. Independência o Juventude sai na frente das cartas, a equipe do Papacá e o dos Pampas. E já coloca-se no placar do Amistão e a província do Mara. Um, zero! Super Marajoara!